Falta alguma coisa no ar Tá faltando estrela no céu Aquela que você deu pra mim Tá sendo apagada Onde estão os raios de sol Você me faz falta O mundo tem um coração de metal Se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual Metade da gente está em alguém Eu às vezes me pego a pensar Que tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer se você é minha metade Eu ainda amo você Não vai embora Preciso muito te ver Te quero agora Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falando de amor Não sei sonhar sem você Você faz falta Não sei viver sem você Você faz falta Nada acabou entre nós Queria te encontrar O mundo é igual O mundo é igual Agora dentro do meu coração Ficou esse silêncio O mundo é igual Não sei sonhar sem você Não sei sonhar sem você Não sei sonhar sem você Você faz falta Você faz falta Você faz falta Não sei viver sem você Não sei viver sem você Você faz falta Não sei viver sem você Você faz falta Não sei se você Você faz falta